Bem-vindo ao canal Padawan Place, falar com vocês é o Padawan, é o negócio seguinte galera, mais uma corridinha aqui nova, Transform Split Personality, vamos lá, quero ver essa aqui, parece que vai ter bike na jogada hein, galera, tô gostando, botei uma aqui que eu tomei NC, não sei se vocês viram, vai ver aqui a última corrida, eu tomei NC, caraca aí, mas é sensacional, vou jogar ela de novo, pra poder ganhar dessa vez, bom, se você tá gostando do canal, tô voltando no canal agora, tá meio falido o canal, mas vai voltar, tem uma galera aí que continua me acompanhando, não esquece de se inscrever, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, tem mais redes sociais, tamo junto, vai começar essa bagaça aí, vamos nessa, muito bem, agora sim, vai começar, Transform Split Personality, vamos lá hein, não tem contato, não lembro mais, faz pra pedalar, eu não lembro mais, eu não lembro mais como joga, acho que fica apertando, né, acho que é assim, acho que fica apertando direto aqui o bola, não é isso? O X, o X, o X, o X, o X, o X, ele pula também? Eeeey, desceu hein, desceu com a mão, um Fire arrasgando, hein, maneirinha essa corrida de bike aqui, acho que eu nunca joguei uma corrida de bike assim, mas tá, essa aqui tá interessante, gostei, maneiro, caraca, olha os próprios ali, Sem parar daquele jeito eu ia ver que é avião. Uou, 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 você pode escolher, eu vou por aqui. Pô, eu fui pelo pior lugar, tanto lugar pra passar, fui pelo pior cara. Uhá, ei garoto. Que carro é esse? Eu não conheço cara esse carro. Vai pra onde? Cai? Ah não, tá. E agora? Que loucura! Maneiro cara. Uou, avião, avião. Irado, iradésimo. Cara, maravilhíssimo, eu achei muito possível. É difícil só pra pilotar. Se você não puder, tipo assim, vai pilotar. O avião não sou muito bom não. Melhor você não acha? Pequei, peguei, peguei. Ah, não peguei, putz vila. Me ferrei. Vai. Foi, garoto. Estou em segundo. Quer dizer que ninguém pior do que eu. vai. Sobe e vira. Sobe e vira. Sobe e vira. Aí, rotaciona. Rotaciona de novo. Meu Deus. Caraca, que dificuldade. Vai, vai. Moto, moto, vai moto. Puts, lila. Caguei. Ah, é o x. Beleza. Caguei. Mas fica dois cesta agora. Vai me segundo, pô. Não, não. Não pode fazer. Agora volta. Ah, haha. Eu vou, dá pra voltar. Eu vou conseguir voltar. Ah, haha. Eu tentei voltar. Eu não consegui voltar. Eu era segundo, cara. Que esculacho. Se você abrir asa, ela voa. Ah, haha. Legal. Eu não sabia. Que irado essa moto. Eu gostei. Eu nunca tinha jogado na época nova. Eu não joguei mais o GTA depois de um tempo. Mas o jogo foi quebrado. Aí deu um monte de rolo. E aí não tinha mais tempo. E aí o jogo quebrado não ajuda muito também. Mas vamos lá. Que irado. Aí você puxar pra cima. E lá voa, cara. Demais. Essa moto é muito boa. Gostei. Eu não sei entender. Agora. Sem isso que eu já vi. Mas realmente é tudo muito bom. Isso aqui não é fácil. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. A gente vai mudar o vídeo. Vai. Novo muito ou não? Novo muito ou não, amigo? Que estiver vendo vídeo? Novo muito. Ahhh. Me perdi agora. Galera, sensacional galera. Sensacional. Você pega um paraquedas. Pô é demais cara. Demais. Em 8 de outubro emissão. São 3 voltas. Eu não sou bom nesse processo de avião. mas é muito maneiro, é muito maneiro, sabe o que é o bom? por exemplo, o cara que é bom de avião e é ruim de carro, ele pode ter uma vantagem em cima muito aqui, entendeu? isso é legal, e aí ele tira a diferença, o cara que é ruim na bike, as vezes é bom no carro, o cara que é ruim no carro as vezes é bom na bike, ele tira a diferença aqui nessa avião, isso é maneiro, isso é legal, isso é legal para quem não tem idade de rouxar, agora que tem alguns dos índices, eu não consigo fazer o que está gostando, acho que estou sacudindo muito, vou tentar sacudir menos, isso é bem bonito, vou pegar a motinha que deu, essa motinha irada cara, acho que eu conheci essa motinha, ela planea mesmo, aqui ela voa, ela planea, não fecha essa asa, porque se essa asa ficar aberta a gente vai voar, literalmente, se fosse que me ferrou na primeira volta, é, mas eu estou incético aqui, é, estou ruim né, estou ruim, talvez eu estou no MC, porque são 3 voltas, espera aí, 3 voltas, essa parada aqui, então talvez eu não estou no MC, mas, está valendo aqui conhecer a pista, conhecer as paradinhas da pista, e agora eu tenho que ver, vamos tentar manter aqui o contorno, para poder passar nessas árvores, vou tentar manter aqui, ó, sem aguentar o contorno, sem sacudir muito o contorno, isso, boa garoto, isso, boa garoto, só pode muito mais, vamos lá, primeiro vir para cá, chegou, pegou, melhor que na primeira volta, 3 voltas, 3 voltas, vamos lá, vamos lá, aqui já fazendo a curva, mas vamos fazer, sustenta a curva, sustenta nada, olha ali, peguei, mas peguei, só loucura, se vocês forem vomitar, me avisa, porque eu também vou, difícil, putz, explodi no último, caraca, vamos caindo, vamos caindo, vamos caindo, pegar bike de novo, começa a terceira volta, galera, sensacional essas novas corridas, as corridas são sensacionais, ae garoto, vamos pedalar, vamos pedalar, pedala ai, é última voltinha, é última voltinha, vai, 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 caraca, muito bom, tá de parabéns, essa ideia genial, sensacional, muito divertida, tô em última, vou tomar um NC, mas o importante, foi trazer aqui, essa nova corrida, split personality, é uma, personalidade dividida, ou uma dupla personalidade, pode ser também, show, eu cheguei a perder aqui, ae pô, ah, mentira isso cara, tem um recorde aqui também, porque que eu fiz isso? vamos lá, vamos lá, vai, 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 caí ali, pô, bati ali, me ferrei, foi, caralho, que jumento cara, eu consegui cair de carro, carro é tranquilão, é que eu fui malzinho, agora eu vou direitinho, agora eu vou na mão de carro, ferrei de carro, tem que se ferrar mesmo, que lindo, que lindo, que lindo, demais, demais, o primeiro já passou, cara tão longe pra caramba, toda a parte longe, o segundo já passou, o segundo já passou, o segundo já foi, o segundo já foi, oo ai, botinho, botinho de volta, botinho, mentira que isso aconteceu bom galera, é isso aí se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí muito louco, é muito louco, mas é muito maneiro essa corrida se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal tamo junto, até o próximo vídeo, fui!